Véi, vou até cantar isso, tá Mina, minha brasília amarela, tá de portas abertas Minha, minha brasília amarela, tá de portas abertas Minha, minha brasília amarela, tá de portas abertas Alô? Ô véi, beleza cara, beleza? Ah, sei véi, sei, ontem eu fui véi, fui mesmo Não véi, não, isso daí é mal entendido, não falei isso Eu só falei que sua mãe era uma avalia O quê? Você, você está bravo? Mas cara, é verdade, você sabe Sua mãe sai toda roupa com aquela, todo dia com aquela roupa curta lá Todo dia, acho que ela dá todo dia Você sabe véi Ah tá, tá, beleza véi Ó, vê se bota juízo na cabeça da tua mãe, fio Tá, falou Alô? Beleza véi Ah véi, já falei véi Sua mãe é uma avalia Já falei, não precisa ficar repetindo Ah? Ela está grávida? Ela não sabe qual que é o pai? Ah, bem feito véi Falei pra você botar juízo na cabeça da tua mãe É véi, minha voz está estranha É É véi, estou crescendo, estou virando homem É véi Tá louco véi É véi, falou então véi Vai cuidar do teu irmãozinho Tá, tchau malucão Maluco Rigote Alô véi? Beleza, fica aqui Aqui em casa, sozinho Papapá fazendo vídeo pro YouTube Ah véi, você quer se inscrever pro meu canal? Beleza véi Só entrar no papai de dia moreno e clicar se inscrever Que? Sua mãe? Tá pedindo ajuda? O bebê tá nascendo? Ah, liga pro seu amor véi Eu não posso ajudar em nada Mas quem escolheu o destino dela foi sua mãe Então tá Adeus bigode Até amanhã Tchau bigodão Anda bicho burro Anda, eu tô pedindo pra você andar Você tá aí, meio lerdão Vai véi, pula Pula essa coisa aí Que usa o seu nome Pula véi Ah, morre Vai, vai Eu falei pra você morrer Mas não era pra morrer de verdade Eu tava brincando Seu animal Ah, não quero mais jogar Não quero mais jogar Mas Vai, vai Mario É, tô jogando o Mario agora Vai Vai Pega a estrela Não Pega o Yoshi É Pega Vai Mario Tô falando Não, pô Não, não caia nesse abismo Se não você morre Vou tentar soltar E achar Não Bigodudo Encanador Pedido Ah, não vou mais jogar também Tchau Vai 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 Logo Mario Vamos Pule Pega o cogumelo E cresça Vamos Mario 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 Não Vai Encanador Vai Vamos consertar Todos esses Camos Ela não era pra morrer Encanador Pedido Bigodudo Como é que a princesa consegue namorar o encanador pedido que nem você Oi pessoal Falo que acharam dessa palhaçada minha Não tinha nada pra fazer Então decidi fazer isso É Você fez uma coisa legal Demonstrando como é seu lado grosso E seu lado fino Olha que baixinho Eu te pego Eu te destrangulo E te mato Achei Vem cá Vamos ver se você é capaz Parem vocês dois Eu estou falando Bem pessoal Eu Eu Como sempre Peço pra vocês Se inscreverem no meu canal Se gostaram dos meus vídeos Vão dar uma olhada lá no meu canal Que tem vídeos muito da hora É Muito da hora Não deixei você falar Ei Para véi Eu tô querendo falar agora Deixa eu falar Inscreva no canal Cala a boca Então Pessoal Essa foi a minhas três vozes Normal Grossa E pena É pessoal É Mas os Esses Esses três ainda vão dar muito problema Pra mim Nós voltaremos em alguns vídeos Irem Para trabalhar você Rapaz DJ Moreira Oh Deixa eu falar Deixa eu pedir uma coisa Para eles Inscreva-se no meu canal E Até mais Pessoal Fui Tchau 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 Obrigado.